Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Mas teve que ser assim aqui, pensando bem, nunca existiam nós Só eu que pensei na gente, demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil eu ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim com vocês, Ramonzinho E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligando e procurar saber